Eita galerinha! Olha a guerra esse branco de neve! E a Batman! Olha como está vencendo! Cadê? 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 Cadê a Batman? A Batman nem pulando tanto! Vai bricão de neve! Pega a espada para pegar essa bruxa! Essa Batman virou uma bruxa! Eita! Agora é muita luta galerinha! Vai Bela! Vai bricão de neve! Eita bruxa de neve! Venceu! Pois ela se rende a bruxa de neve! Diz! Você se rende? Vai bruxa de neve! Pergunta se ela se rende! Você se rende? Me renda princesa Bruxa de neve! Então você... Dá a espada! Isso! Dá a espada a ela! Então você agora está presa Diz! Está a bala presa! Sua malvada! Fique quieta! Isso! Leva ela! Leva ela para a prisão! Para a prisão! Me solta! É aqui a prisão! Pronto! Então vem Chão! Chega a bater na briga de neve! Ele ajudou! Leva para a prisão! Não! Isso! Eu vou pegar você princesa! Eu sei! Eu vou chamar os meus aliados! E você vai perder! E vou chamar a minha família! As três delas! Isso! Coloca ela no chão! Coloca ela no chão! Vai pro chão! Isso! Você está presa Diz! Você está presa! Isso! Você não vai fugir! Sua bruxa! Sua bruxa! Sua bruxa! Sua bruxa! Sua bruxa! Não vai ficar assim! Eu sei! Então eu vou pegar! A minha! A minha! A baterra! Ixi! Dá uma baterrada na cabeça dela! Vai! Ixi! Vai! Outro! Ixi! 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 É muito poder! Bate no chão! Bate no chão! Que é muito poder! Bate no chão! 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 É muito poder! É muito poder! É um martelo de Tó! Bricheja! Bate no chão! Bate no chão! Bate no chão! Bacarril! Ai! Não vai nada Não acredite que eu perdi com essa princesa Ixi, ela está presa, chega batendo Princheja Branca de Neve, como é que te lhe para a galerinha? Então galerinha Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Das aventuras de Hulk e Bella A princesa Branca de Neve E a bruxa malvada também, mulher Batman Branca de Neve Beijão galerinha Não se esquece de se inscrever no nosso canal E deixar o seu like E de compartilhar E ativar o sininho para receber As notificações Tchau